Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast We Believe, podcast que torna a sua empresa mais lucrativa. Sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. Temos aqui convidados especiais, clientes especiais, pessoas que já se tornaram amigas já, que são? Sandra, CEO da JB For Info. E Jefferson, responsável pela estratégia e pela área comercial da JB For Info. E por um acaso, o marido da Sandra. Por acaso, o marido da Sandra. E por acaso. JB For Info. JB For, número 4 mesmo, Info. É isso, exatamente. E o que a JB For Info faz? Bom, nós somos uma consultoria de tecnologia da informação focada em soluções de RP, especificamente, trabalhamos com SAP, que é a solução de ponta do mercado. Entendi. Quando a gente fala, ouve falar de SAP, a gente só imagina corporações multinacionais gigantescas, né? Exato. Você trabalha com elas, mas não só, né? Sim. Na verdade, a SAP se consolidou por mais de 40 anos em empresas de grande porte no mundo inteiro. Existem números que 77% do faturamento mundial passa pelo sistema SAP, de grandes empresas. Mas, claro, tem mais de 10 anos a SAP já entendeu que esse mercado para ela era saturado, e aí ela investiu e entrou forte também no mercado de pequenas e médias empresas, que a gente chama de empresas em crescimento, né? Muito bom. Empresas a partir de que faturamento? Conrado, na verdade, a gente tem faturamentos, pode partir de 5 milhões e já entraria, mas a gente faz um corte no nosso mercado, normalmente a partir de 10 milhões, por conta de estrutura, de entendimento de maturidade da própria empresa. 10 milhões de anos a gente já aconselha, já sugere o sistema com mais segurança. Empresas ali de 800 mil meios, por aí. Tá bom, entendi. E quando a gente fala de SAP, a gente está falando de ERP, só que muitas dessas empresas, a partir de 5, 10 milhões de anos, não sabem nem direito o que é um ERP. Sim. A pessoa sabe o que é um CRM. Exato. Mas um ERP é uma coisa um pouquinho mais complexa. Vamos definir um pouquinho, para quem está escutando a gente, que está aí nessa faixa de 5, 10, 15 milhões de anos, mas que ainda não entende direito a necessidade de um ERP. Por que um ERP é importante para uma empresa dessa? O que é um ERP? Vamos conceituar primeiro isso. Sim. Quer falar, já, pessoal? Bom, o ERP, pela própria sigla, chama Enterprise Resource Planning, é um sistema basicamente, popularmente conhecido. Todo sistema que pode controlar mais de uma área da empresa, ele já começa a ser conhecido como ERP. Entendi. Não é um sistema que controla só o financeiro. Não. Então, controla só vendas. Exato. Conecta tudo. Porque a maioria das empresas nesse porte, pequenas para médias, eles têm tudo muito solto e acaba não tendo controle exato de toda a operação do seu negócio. Então, o ERP, o que ele faz? Ele une todas essas funcionalidades para você ter uma extração única de um lugar, onde você tem segurança na informação, onde você tem o compliance, você tem a governança. Então, é isso o diferencial, de você ter ou não um ERP. Porque aí você integra todas as áreas, compras, vendas, financeiro, operação. E atende a várias indústrias, todas as indústrias do mercado. As pessoas falam, ah, mas só funciona para, sei lá, para a empresa que é de indústria, ou só funciona para a empresa que é de comércio. Não. Ela atende a todas as indústrias do mercado. E isso já é solidificado no mundo inteiro. Não é uma coisa que é, ah, é um ERP, ele só funciona para o agro. Não. O mesmo sistema, ele tem a envergadura e a possibilidade de time sendo utilizado em empresas de vários nichos, de vários mercados existentes no mundo inteiro. Excelente. Um ponto que, isso que vocês falaram, que empresas desse porte, já elas têm que ter uma solução integrada. E a gente vê lá na consultoria mesmo, atendendo empresas de vários portos diferentes, que o principal problema que a gente encontra logo de início, quando a empresa entra lá, é que a empresa não tem a informação chegando no tempo que ela deveria chegar em todas as áreas. Então, acontece uma venda, mas aí a logística não sabe que aquela venda aconteceu, aí atrasa o pedido, aí o vendedor fala que vendeu, mas na verdade não vendeu, e aí o financeiro não vê o dinheiro, mas o vendedor fala que está tudo certo. Tem um monte de coisas que vão acontecendo na empresa, que vão travando a operação da empresa, porque a informação não chega em todos os lugares no tempo que ela deveria chegar. E o ERP, para explicar aqui de maneira mais leiga até, é um sistema que integra a empresa e faz com que essas informações, que são cruciais na produtividade do negócio, cheguem onde tem que chegar no tempo certo e todo mundo sabe o que está acontecendo. Exato. Acho que essa é uma definição simplista, mas uma definição clara. Exato, exato. De forma conectada, né? De forma conectada para você não perder o rastreio da informação. Totalmente. Integrada online e 100% controlada. Porque imagina, vamos olhar aqui no padrão. Eliminando fraude, inclusive. Exatamente. Eliminando fraude, exatamente. Conta aquela história. Com dela. Com dela. Com dela. A história da... Da ficha? É, da ficha, a vendedora que mandava o livro. Ai, gente. Eu tenho, da ficha, essa história também dá uma tristeza. Mas vamos lá. Uma empresa que normalmente você começa organizando a empresa por vendas. Tem que ter vendas e tem que ter lá um fluxo de caixa. E quando a empresa começa, o que ela faz? Organiza a venda numa planilha de Excel e faz o financeiro numa outra planilha de Excel. E para funcionar, minimamente, as pessoas têm que se conversar, têm que se dar bem, têm que ter uma comunicação alinhada. Senão, mesmo num movimento minúsculo, não funciona. Nós tínhamos, não. E believe que a gente está passando por um processo em algum tempo de estar organizando esses processos e conectando sistemas diferentes. É uma situação em que, quando a gente saiu do presencial para o online, por conta da pandemia, nós não éramos uma empresa que tinha estrutura para venda e entrega somente no online. Nossa estrutura era totalmente para o presencial. Ali se encontrou uma fragilidade no sistema, em que a vendedora, na hora de fazer a venda para o online e entregar para o cliente, ao invés dela entrevender com os nossos dados, ela vendia com o Pix dela. Ela dava a conta dela. Nossa dela. O cliente comprava com ela e ela falou, ah, tá, vou te mandar a conta para você depositar. Tudo certo? Ah, legal. Ó, a conta é essa aqui. Aí, ok, o cara ia lá e depositava lá, sei lá, mil reais, dois mil reais na conta dela. Só que aí eu fui organizando os processos, estruturando os processos, e chegou num determinado momento, eu falei assim, gente, acabou, tá? Agora, quando for para o cliente acessar, já está automatizado, o cliente vai receber o e-mail direto da plataforma, com o login direto da plataforma, não quero ver dado da empresa, login, senha, link circulando. Se eu pegar, vai ter advertência e proibir quem tinha acesso de passar os dados para o comércio, para qualquer pessoa da empresa, né? Na primeiro mês que eu fiz essa proibição, porque eu automatizei, começou a bater cliente lá no atendimento, no suporte ao cliente, que tinha pago pelo curso e que não estava conseguindo acessar. E aí, a gente pegou os dados da pessoa e não conseguia achar a compra dessa pessoa. E ele falava, eu comprei. Comprei. Comprei, eu paguei. Aí, você falou assim, perfeito, manda para mim o comprovante de pagamento. A hora que chegou o comprovante de pagamento, um choque, né? Porque pagou, só não foi para a gente, mas ele pagou. Obviamente, a gente não... Aí, a gente entregou para o cliente, entregou o link para ele, fez o cadastro dele na plataforma. Perfeito. Mas o controle continuou acontecendo. E a gente descobriu que, além disso, como era feito o manual e era a equipe na época, né? Era a equipe comercial que passava os dados. O comercial passava os dados aí de compras reais, que tinham sido feitas no Pix, da We Believe. Mas o endereço era o endereço do vendedor. E a gente mandava o blackbook pelo correio. Quem recebia era esse vendedor. O cliente que tinha comprado, entrava em contato com o suporte, reclamando que não tinha recebido o livro. A gente não ia arrumar confusão com o cliente por isso, você manda de novo. Só que depois a gente começou a conectar o vendedor, vendia o curso, entregava o link do Zoom na época, recebia o livro na casa dele, postava de volta para o cliente. Foi coisa linda. Ele tinha uma empresa dentro da nossa empresa. Sim, claro. Era uma spin-off. Era uma spin-off. Esse era um dos casos. Teve uma outra, vou contar o da ficha também. O da ficha é genial. Porque o da ficha, gente... O da ficha até eu. Cara, que pessoa inteligente para o mal, né? Inteligente para o crime. O da ficha já era no presencial. Por que a gente está falando isso para o empresário que está escutando? Gente, porque um RP te salva desse tipo de cilada. Sim, não é bom a gente, né? Te salva desse tipo de cilada. Isso já era para a época do presencial. Na época do presencial, evento presencial, você fazia vendas dentro do evento. E como que era feito? Maquininha de cartão de crédito na mão e uma ficha. Onde a pessoa assinava um contrato ali, preenchia os dados para poder dar o aceite. Aí, depois que eu entrei, comecei a fazer uma análise dessas fichas. O que acontecia? Gente, as pessoas são muito criativas, né? Entregava a ficha original para o financeiro pagar a comissão. O financeiro pagava a comissão. Depois, um outro, o vendedor ia lá, pegava a mesma ficha, tirava uma cópia, passava um branquinho. Tirava outra cópia, assinava e entregava para o financeiro pagar novamente. E o financeiro pagava. Nossa! Ou seja, a gente pagou, em cima de cada ficha, a gente pagava 3, 4, 5, 6 comissões. Nossa! A mesma ficha, o mesmo cliente. Para o vendedor diferente, para o mesmo vendedor. Era uma festa. Era uma máfia. Era uma máfia. É uma tristeza, é uma tristeza. Isso, de fato, é muito comum. É muito comum. Você quer ver um outro aqui? Eu lembrei de uma outra. É que não foi na orelhiva, não. Só a história feia, né, gente? Nossa, só a tristeza. Tem uma outra. Eu estava num restaurante, uma vez, lá, faz muito tempo atrás. Depois que eu fui lembrar dessa história, eu entendi como era o esquema. E aí, eu estava num grupo de amigos e estava tendo open bar, cerveja. Você pagava lá, sei lá, um valor qualquer e o cara só ia servindo para você. Daí, o garçom chegou para mim e falou, você quer open bar e tal? Ah, eu quero e tal, legal, custa tanto e tal, não sei o quê. E aí, o garçom falou, olha, mas você quer, sei lá, custava, sei lá, 50 reais. Aí, o garçom chegou para mim, você quer open bar de 50 reais ou você quer open bar de 25 reais? Ou de 30 reais? Cadê 30 reais? De 30 reais. Eu falei, qual é a diferença? Não, é a mesma coisa, é só mais barato, você paga para mim aqui e eu já... E lógico, ele que controlava, ele que entregava, botava o dinheiro na mão dele. E aí, para o bolso dele. Aí, eu não entendi, eu não entendi. Mas, alguma coisa me pareceu estranha. Aí, eu falei, não, não vou querer não. Mas, eu não entendi, não entendi como era o esquema. Não tinha essa malícia. Faz muito tempo isso. Só que aí, depois, um tempo depois, sei lá, um ano depois, eu fiquei lembrando aquela história, aquela história me saiu da cabeça. E aí, eu comecei a entender, cara, aí você vai entendendo mais de negócios e tudo. Era uma spin-off. Era uma spin-off. Eu lembro que, na hora, aquilo me soou estranho. E a minha mãe tem uma frase que é, na dúvida, negue. Você está com dúvida? Fala que não, pronto, acabou. Simples, né? Não vai ter problema. É, e eu falei, não, obrigado, não quero não, tal. E aí, depois, eu fui entender o que que era, né? Agora que eu entendi. O cara estava fazendo ali, ó, spin-off, né? Estava abrindo a empresinha dele na empresa. Mas, claro que a gente está falando aqui de situações que acontecem, que é comum. Mas, um RP, ele também aumenta muito a produtividade, dá garantia a processos. Faz com que a empresa rode de uma maneira geral, além de evitar esse tipo de situação, mas tem todo o ganho de produtividade, de segurança. Exato, Renata. A gente participou agora de um evento, né? Com vocês, e a gente... Eu pude perceber que muitas empresas desse porte, elas estão totalmente sem controle financeiro. Assim, uma coisa assustadora. E eu falei, como assim? Como isso pode acontecer? As pessoas não sabem. Quanto estão faturando? De onde vem o faturamento? O que vão pagar? Eles não têm noção de quantas a pagar deles. Para onde o dinheiro está escondendo, né? Para onde está indo o dinheiro? Qual que é o produto que vende? Qual é a margem? Qual é o produto que vende? Exatamente. E... Se tem lucro, se não tem. Gente, é assustador. Não tem, não tem. Assustador. Assustador. E eu falei, poxa Jefferson, quanta gente ali, quantos empresários que estão muito vulneráveis, financeiramente, com a sua empresa. Nós estamos conversando com os empresários. Para quem está escutando a gente, a Sandra e o Jefferson são clientes nossos e eles estavam num evento nosso que tem uma troca muito grande entre os empresários. E vocês estavam fazendo em loco ali essa descoberta, né? Exato, exato. Quase um pente. Estavam fazendo uma pesquisa de mercado ali. Assim, empresas que faturam muito bem, Renata. Assim, eu vejo o financeiro que deveria estar muito controlado e totalmente controlado. As pessoas não sabem. Por isso que o ERP, quando a gente começa a implantar, por exemplo, ah, eu não quero implantar tudo de uma vez, como o Jefferson comentou, ah, eu tenho, né, eu posso começar de, não sei, 60, 70, enfim, até 180 mil. A primeira, o primeiro módulo a ser implantado é o financeiro. É o primeiro, né? Porque ali a gente está sabendo o que está entrando e o que está saindo, né? Da forma que está entrando, da forma que está saindo. E aí tem o controle financeiro. E aí a gente vai expandido. O segundo, por exemplo, seria vendas e aí vai compras e aí vai se expandindo, né? Então, o financeiro é muito importante e muitas empresas não dão a, não têm essa percepção. Deixa eu pegar aí, vamos botar aí o faturamento da empresa. O Frida fatura 10 milhões, ano. E ela, digamos que ela vai pagar, sei lá, 200 mil reais, no total, assim, maior preço. Gente, vamos fazer uma conta aqui. Se eu pegar 200 mil reais e dividir por 10 milhões de reais, que é o faturamento, a gente está falando, né, de 2% do faturamento. 2% é muito menos do que ela perde. Com a baixa produtividade, com fraude. Com a falta de controle, talvez com a economia tributária. Exato. Existe um cálculo, assim, que a gente faz, que minimamente, tá? Isso aqui não é a... A gente está falando do que teve menor redução de custos, por exemplo, fixo interno pelo aumento da produtividade, foi de 10%. Por quê? Porque você tem uma integração muito rápida das áreas. Você imagina que a gente faz uma venda, essa venda, ela precisa fazer uma entrega de um item, esse item precisa ser comprado, eu não preciso ter esse item no meu estoque, eu posso comprá-lo à medida que a gente vai avaliando a necessidade de compra desse, ou seja, a gente não precisa ter um estoque gigante para poder entregar para a nossa demanda. A gente, ao mesmo momento, isso sensibiliza a nossa área financeira, que já sabe que tem uma promessa de pagamento, também tem uma promessa já de compra, de venda, e o financeiro consegue a todo momento, todo momento, a qualquer hora do dia, desejar extrair DRE, fluxo de caixa. É apertar um clique, né? É apertar um clique. Desde que esteja alimentado corretamente. Desde que esteja alimentado. E aí entra um ponto que é muito importante, né? A gente, quando escolheu trabalhar com o sistema que a gente trabalha, que é o SAP, seja ele para empresas de crescimento, ou seja ele para grandes empresas, a gente escolheu, claro, muito por conta da nossa experiência, né? Vocês estão nisso há muito tempo. Só como consultor, a gente já tinha mais de 15 anos de experiência no mercado, trabalhando no Brasil e fora do Brasil. E a gente escolheu o sistema porque é o sistema de ponta do mercado. É o sistema que traz uma envergadura muito boa para o cliente. Existem clientes nossos, por exemplo, de empresas em crescimento que aumentam o seu faturamento e com clientes grandes, porque às vezes vendem para clientes grandes, por conta de dizer para o cliente, para o seu cliente grande, que ele está compliance, ele está com um sistema forte, robusto, mudam, por exemplo, propostas e põem um logo na empresa, do sistema, da SAP. Agrega valor à empresa, né? Para mostrar que eles estão trabalhando com um sistema de autoenvergadura. E não é caro. Como você disse, dependendo de pegar uma empresa de 10 milhões, está 2%. É, 10 milhões por ano. Uma coisa é pegar uma empresa de 1 milhão por ano. Não, não precisa. Não. Exato. 10 milhões por ano, de 15, de 20, tem muitas empresas no Brasil que estão nessa faixa, porque o Brasil é muito grande, né? Um cara que for bom em vendas, ele vai vender muito, só que ele ainda tem o financeiro quando ele faturava 15 milhão por ano. Exato. Absurdo. E a gente percebe que são clientes que todo ano têm desvio de dinheiro na empresa. Todos os anos têm desvio de dinheiro. Porque, na verdade, é erro mesmo. Gente, e é tão comum isso. É tão comum. A gente vê pela gente, né? Quando a gente não tinha esse integrado, tinha a fraude da vendedora lá do livro. Mas, por exemplo, agora a gente tem um grupo de empresários que fica mais próximo da gente. Nos últimos 60 dias, foram quatro empresas que tiveram desvio de dinheiro. Quatro empresas que vendem muito bem, têm um produto incrível, têm um processo de vendas incrível. O financeiro, na cabeça daqueles empresários, nunca foi problema, nunca foi... É tipo essa empresa que o financeiro nunca foi pauta. E aí, de repente, um dia vai passar o cartão de crédito, o cartão de crédito não passa, está bloqueado por falta de pagamento. Eles não têm noção de quanto eles estão perdendo, Renata. Gente, assim, é assustador. Então, é importante trazer aqui, porque o RP, ele traz, sim, uma segurança para a empresa diferente. E é engraçado, né? E é algo que a gente precisa falar. E são empresários que, às vezes, até se negam ao cuidado financeiro, né? Não quer, e não quer fazer, e não quer que ninguém faça, e deixa do jeito que está. Exatamente. Não tem como dar certo, né? Não tem como funcionar. Não tem como dar certo. E a gente, normalmente, quando a gente vem trazer esse sistema para os nossos clientes, a gente sempre fala, você hoje está faturando 10 milhões. Então, você quer faturar 100. Você quer faturar 150. Você acha que com o teu sistema atual você tem essa envergadura? Normalmente, os clientes, eles vêm nessa jornada e vêm, ah, eu estou com um sistema que hoje me atende bem, né? E está bom, porque existem muitos sistemas bons no mercado, né? E que a gente aconselha também de falar, você não está nesse momento, mas tem outros aqui, dois, três, que é importante para você nesse momento. Mas que a partir do momento que você já está no faturamento alto, a gente sugere, vai para um sistema que vai te suportar a chegar a 700 milhões de faturamento, que é o range do SAP que a gente trabalha, o Business One para Empresas em Crescimento. Ele vai de 10 milhões a 750 milhões. A partir dali, a gente já começa a sugerir o sistema de maior envergadura, porque você já está no outro, como diz o Conrado, está no outro jogo. O jogo é completamente diferente. E deixa, a gente, a gente já passou para a situação já. Então, em 2019, a gente fez 15 milhões de faturamento e, nossa senhora, vou perdendo muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro. Porque não só as pessoas desviavam mesmo, tinha desvio, como esse caso que a Renata contou, como também a gente tinha perda de produtividade. Isso. E a festa do fornecedor, né? Isso, ainda tinha isso ainda. O fornecedor cobrava o quanto ele queria e o financeiro era fraco, uma vez até mancomunado e, no final das contas, a gente perdia muito dinheiro, muito dinheiro. E eu vejo o quanto que uma conversa dessa daqui, se eu tivesse ouvido isso lá atrás, o quanto que eu não teria me despertado para, cara, será que eu estou perdendo dinheiro na minha empresa? Não sei, o dinheiro está no meu bolso? Exato. Poderia pagar minha viagem com minha mulher para a Suíça? Poderia pagar meu carro importado, meu carro novo, meu apartamento, minha reforma na casa? A expansão da minha empresa, né? Expansão da empresa? Porque eu vejo que a expansão da empresa, todo mundo pensa, e a empresa está expandindo. O problema é que ela está expandindo o faturamento. É, isso. Ela não está expandindo em lucro. É o que eu ia falar. E algumas vezes, não expande em lucro, por quê? Porque tem perda, produtividade, roubo, etc. E por que tem essas coisas? Porque no Excel, você não tem como comparar dado. E quando você já coloca isso dentro de um RP, você vai fazendo input de dado, você tira o relatório de lá de dentro do jeito que você quiser. Você compara a informação que você quiser lá dentro. Então, quando você pega dados comparativos de mês a mês ou ano a ano, se tem alguma coisa que oscila, chama muita atenção. Você bate o olho e você enxerga. E tem até a rastreabilidade do sistema. Isso é importantíssimo, né, Renata? Porque a gente fala assim, inputar a informação. É importante a gente estar atualizando o sistema para que ele traga números para a gente confiáveis. Seguros. Exatamente. Com essa segurança, o que acontece? Essa rastreabilidade de quem está fazendo o quê dentro do meu sistema, isso me torna o sistema muito mais seguro do que qualquer outro sistema. Então, assim, a gente fala de RP, é muito vago, né? A gente fala de um RP, mas tem que ter essa rastreabilidade. Porque você está... Por isso que a SP é o que é, né? Na verdade, por quê? Porque tem todo esse conjunto de coisas que tornam esse RP um RP dentro da compliance, segurança, mercado internacional. Porque a envergadura é muito alta. Então, às vezes, a gente fala de atualização, mas atualização, a gente também tem que se preocupar com como está sendo feita essa atualização. É. Não, ele vai até o detalhe, Renata. Se você mudou um documento, ele diz a data, a hora, o que você mudou, quem mudou, IP de máquina, inclusive, a gente consegue rastrear tudo. É muito mais profundo do que a gente pensa que é, né? E tem uma coisa que é muito importante também. O SP está hoje em 180 países no mundo, né? Ele traz como carro-chefe dele não só o sistema, que é extremamente uma envergadura muito alta, mas ele traz as melhores práticas no mercado. E isso é uma coisa que também não tem preço, né? Como consultores, né? Mais de 15 anos, uma das coisas que a gente sempre falava era, ok, deixa eu entender como é que você está fazendo o seu negócio, mas vou entender e vou te mostrar aqui como é que o teu negócio funciona. no mundo inteiro. Não é aqui, no seu bairro, na sua cidade. Não, no seu país. Não é como você pensa que tem que funcionar o seu negócio. É como isso está provado em 180 países. E essa regra, né? Esse adicional que você tem ao trabalhar com o sistema da envergadura é uma coisa que te coloca num outro nível de jogo, né? em frente a outras empresas. E te traz segurança, te traz confiabilidade, te traz rastrabilidade e te traz também lucro, né? Porque você sabe, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você está acima do preço, abaixo, o seu custo de determinada coisa está alto, está baixo. Você tem referência. Você tem um controle, né? Um controle dentro do sistema. Então, enfim, você rastreia cento de custo. Enfim, você vai no custo, no detalhe. Você vai a nível gerencial. Enfim, toda uma gama de informações. E como você falou, o lucro, né? Você falou assim, ah, empresas hoje estão, desculpa, faturando 10 milhões, né? Pode chegar a 70. Beleza, mas elas podem continuar com 10 milhões, por exemplo. Elas podem chegar a 15 milhões, por exemplo. E o lucro delas está muito maior do que elas estão agora. Porque eu vejo que as empresas faturam muito hoje, né? Aí, no mercado. E não tem lucratividade, porque se perdem no controle. É, olha o ponto interessante. A maioria das empresas que a gente visita, que a gente conhece no mercado, a empresa não faz um fechamento contábil. Ela não sabe fazer um fechamento contábil. Quando faz, demora 10, 15 dias. Às vezes, 30. Passou o segundo mês, ele não fechou o mês. Algo que devia ser só um clique, né? Um clique. Um clique. É um clique. Então, assim, por quê? Porque você tem que conciliar várias informações. Imagina um grupo de empresas, né? A gente tem, no nosso grupo, né? Ontem a gente estava nessa conversa. Empresários que têm duas, três, quatro empresas. E eu falei, bom, você não consegue fazer de uma. Eu não vou nem perguntar se você faz consolidação das empresas. Não, gente. Às vezes, chega para mim lá. É super importante você falar isso. Porque o que acontece? Conforme as empresas vão crescendo, a primeira coisa que o contador fala para ela é, abre outro CNPJ, fica no simples. Fica no simples, abre outro CNPJ, porque você vai estourar o teto. Enfim, né? Eu sou particularmente... Contador fala isso. Eu particularmente sou contra isso, tá? Por quê? Porque você coloca um teto e vai arrumar um laranja, tá? Claro. Exatamente. Mas ok, vamos lá. Então, você já tem. Vamos para a realidade. Você já tem os dois CNPJs. Imagina o que acontece com o dinheiro dessas empresas. Eu já recebi relatórios lá dentro da We Believe que não tem como chegar à conclusão nenhuma, porque o dinheiro está todo misturado. Você não sabe de onde vem o dinheiro. Exatamente. Se o dinheiro vem da empresa correta, se vem da outra, se vem do pai, se vem... Você não sabe de onde vem o dinheiro, porque eles colocam tudo num cesto só, e aí você não consegue avaliar se a empresa está dando lucro, se ela é operacional, se ela é saudável. E aí, quanto mais você investiga, mais a pessoa tem dificuldade em separar esses números. Porque uma vez que ele já começa, historicamente, a misturar todo o dinheiro... Já foi. Já foi. Isso quando não tem alguém dentro da empresa que não colabora porque está ganhando alguma coisa em cima da desorganização. Exatamente. Onde tem desorganização, põe luta. Tem uma coisa que é muito importante, que é assim, qual que é o momento para você escolher para... E aí, só um pouquinho, só para continuar, só para te devolver. E quando você fala de um RP, você pode cadastrar as empresas diferentes dentro do mesmo RP e faz o lançamento vinculado ao CNPJ correto. Gente, é assim, é o mesmo lançamento, é o mesmo tempo, não muda em nada, é só uma opção na hora do lançamento. E você tem os diversos tipos de visão, né? E o relatório vem certinho. E assim, na verdade, ainda nisso, ontem na mesa, eu tinha um empresário que tinha empresas mesmo, nichos diferentes. Sei lá, mercado, tinha farmácia, tinha... E, bom, eu perguntei, de alguma você consegue fazer o fechamento? Não, não consigo. Não tenho análise. Eu falei, então eu não vou perguntar de todas, né? Porque você precisa ter a noção de se a empresa está saudável e se o seu grupo de empresas está saudável. Porque você acaba tendo uma... Pô, você é uma holding, tem um grupo de empresas embaixo, como é que você controla isso tudo? Como é que você sabe se faz sentido investir num lugar ou no outro? E não acontece. E aí tem um ponto muito importante, que é assim, qual que é o momento certo de fazer isso, né? Depende muito. A gente conhece empresas, empresas grandes, tá? Não é só empresas de pequeno porte, não. Empresas grandes também que nascem com o sistema IRP. Nascem antes de ter o primeiro... Com o primeiro funcionário, ele já coloca um sistema IRP. É, mas provavelmente um empresário que já passou por uma empresa maior, que já entendeu como é que funciona, ele já chega com muito mais maturidade profissional. Que a maioria das empresas pequenas e médias, principalmente as pequenas, obviamente, mas as médias também, é o empresário que cresceu no look, na unha, na raça, e foi, vendeu, e saiu na rua, e fechou o cliente, e aí ele passou por dificuldade, aí ele resolveu. E, obviamente, que a organização não é a prioridade. A prioridade sempre foi vendas. Só que chega uma hora, e eu falo isso por mim, tá? Eu sou esse empresário. Que lá em 96 eu abri minha primeira empresa, aí eu quebrei, depois eu abri uma outra, eu vendi a empresa, montei uma outra, mas tudo na raça. Então, quando eu falo que em 2015, em 2019, a gente chegou aos 15 milhões, na raça. Então, não sobrava tempo nem para saber que isso existia. RP, para mim, era um som distante, assim. Eu pensava, nossa, existe uma coisa chamada RP, mas eu sou muito pequeno ainda. Gente, eu faturo 15 milhões só. RP é para a empresa que fatura um bi. E agora, vocês falando isso, vocês estão desconstruindo uma imagem que eu ainda tinha muito pouco tempo atrás. E ali atrás, em 2019 faz tanto tempo assim, eu olhava e falava, eu sou muito pequeno para ter um RP, mas eu já tinha todas as perdas que um RP evitaria. Evitaria, exato. E muitas vezes, eu acho que eu sou muito pequeno para ter um SAP, né? E não é. É, exatamente. Eu nem falo de RP, é SAP mais ainda. Eu falo só de RP, é SAP mais ainda, é isso daí. E normalmente, os empresários se colocam para baixo, né? Dizam, eu não posso ter, eu não tenho essa condição. Gente, é incrível isso, né? Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu ouvi muito isso também. Sou pequeno. Não tem nada a ver com isso. Como é que vai ficar grande? Exatamente. É pensamento mesmo, né? Mas é engraçado que eu e com a Roda de Janeiro em algumas rodas, que não importa em qual roda, você está vendo a pessoa falar que é pequeno. É, é. É mesmo? 100 milhões porque é pequeno. Não, é verdade, gente. Depende do referencial. Gente, eu vi, eu estava numa roda, eu tinha um bilionário lá, bilionário, falando que estava sentado numa outra roda e que ele era o pequeno. Ele era o pobre. O pobre da roda. Não, sério, gente. Então, não importa qual é a roda, a gente sempre se... Também tem coisas importantes, né? De você se colocar em outros locais de aprendizado e faz parte. Mas a gente sempre está achando que está pequeno, que não é suficientemente grande. Não, porque as empresas costumam... O nosso nível de empresas aqui do grupo, elas costumam falar que são pequenas com relação ao faturamento. Na verdade, não é mentalidade. É mentalidade. É mentalidade, né? Então, você tem que estar maduro para você falar assim, não, eu sou grande, eu penso grande, eu tenho um negócio grande. Posso estar faturando pouco, mas eu tenho um lucro muito grande. Eu tenho pessoas que... Faturando pouco em relação ao quê, né? Em relação ao quê? Então, as pessoas colocam isso como um parâmetro, sabe, Renata? De eu sou pequena porque eu faturo pouco. Não, mas que pouco é esse? Mas sabe que eu acho que tem um outro ponto. Se você, quando você coloca um... Falando do dono de empresa mesmo, tá? Quando você tem um dono de empresa que é a pessoa que foi e venceu no MUC, ele tem muita liberdade de fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Quando você coloca um RP, você ingesta o processo. E você começa a travar. Você começa a travar. Porque o controle tá lindo, né? É, mas tem, mas tem uma certa trava ali. Porque aí, querendo ou não, vai ter que ter prestação de contas desse dinheiro movimentado também. Você vai ter que executar o processo para fazer acontecer. É, às vezes o cara comprou avião com o dinheiro da empresa, mas não era para comprar um avião. Agora ficou para você. Muitas vezes não quer prestar conta disso. Mas aí, assim, existe um processo de profissionalizar a empresa, mas também profissionalizar o empresário. Perfeito. Agora, a questão do SAP Business One. Eu já ouvi falar do SAP Business One, e eu sempre tive uma objeção, primeiro para achar que não era para o meu tamanho mesmo, que era, para mim... E agora você já viu o que era. Exatamente. Para mim, o SAPzão seria para a empresa a partir de um bi. Eu não sei de onde eu treino esses números. E o SAP Business One seria para a empresa a partir de 100, 200 milhões. E eu acho que muito empresário pensa isso. Porque 100 milhões é um marco, assim, de... Legal, cara, agora eu tô grandinho. Não tô enorme, mas eu tô grandinho já. E... E aí, qual era a minha objeção? Eu pensava o seguinte, é tipo o produto simplesinho da SAP, que não é o SAP, é um produto simplesinho ali, mas que já é para uma empresa maiorzinha. E não deve ter um monte de funcionalidade, é quase... Por exemplo, o HubSpot tem um produto que é bem barato. Mas o produto barato da HubSpot, de fato, não é legal. Então, falta um monte de coisa. Você consegue ter isso em um outro produto nacional, um pouco mais completo e muito mais barato. Então, eu tinha essa ideia. E o SAP Business One, pelo que vocês estão falando, se ele vai até 700 milhões de faturamento, cara, ele é bem robusto. Todas as funcionalidades que o SAP para grandes, bigs empresas têm, Conrado. É diferente, porém, com todas as funcionalidades. Até, vamos dizer assim, né? Entrando um pouquinho na parte técnica, o sistema operacional... Desculpa, sistema operacional não. A linguagem de programação, é um pouco diferenciada, porém, com todas as funcionalidades que um SAP big tem. É bom isso. E a outra dúvida que eu tenho também, que eu já pensei sobre isso, é... Tá. Se eu colocar um SAP na minha empresa, eu vou precisar de um cara especializado em SAP para mexer com SAP. Tipo, vou ficar conectado ali com... Vou ter que ter gente que saiba operar a máquina. Você vai precisar de key users, que são os usuários-chave de cada área para poder operar na implantação que foi feita do seu sistema. Então, vai vir uma equipe técnica, vai fazer toda a configuração do seu sistema, do SAP dentro da sua empresa, vai configurar e vai deixar ele pronto para que... E dar treinamento para que essas pessoas e seus key users, que são os usuários-chave da sua empresa, possam operar dentro desse sistema. É isso. E aí, assim, na verdade, a gente implementa o sistema na tua empresa. É um sistema que está em nuvem, né? Então, você, enfim, não tem mais o custo de, ah, preciso ter um servidor, preciso me preocupar com infraestrutura. Isso não é mais necessário. É um sistema que está em nuvem, assegurado pela própria SAP. A gente vem, implementa o sistema, ensina vocês a operar os processos, cada um nas suas áreas, né? Então, o financeiro trabalha no financeiro e precisa ter a visão de até onde gerou o objeto da venda, ele consegue saber quem foi que fez, comissionamento, enfim. Ele consegue ter a responsabilidade completa, né? E a gente apoia nesse processo. É um processo de mudança de cultura, né? A gente sabe que a pessoa que hoje faz tudo e faz tudo no Excel, né? Assina um papel e ok, amanhã ela vai ter que fazer via sistema, né? Então, isso gera um... Não tem como fugir. Não tem como fugir, senão não faz pagamento. O pagamento é dentro do sistema, né? Eu vou dar um exemplo de um local que eu entrei trabalhar um tempo atrás. Gente, não faz muito tempo, tá? Deve fazer o quê? Uns cinco anos. Não faz muito tempo. Cheguei lá, era uma empresa antiga, uma empresa que já devia ter seus 50 anos. Uma empresa tem seus 50 anos, já tem alguns processos que estão... Aquela história assim, por que você faz? Ah, porque sim. É sempre difícil. É sempre difícil. Aí eu lembro que no primeiro... O pessoal estava implantando um sistema, um RP lá. E aí o dia que eu cheguei, ele estava em dia de faturamento. Aí eu... Tô chegando, né? Tô só observando. Aí eu venho lá, começo a emitir a nota, nota fiscal. Aí depois emitiu uma fatura de serviço, emitiu a fatura de serviço, depois emitiu a nota fiscal. Aí... Emitiu o paleto, emitiu tudo e imprimiu. Isso pra um cliente? Pra todos os clientes da empresa. Era a semana de faturamento. Aí eu vi grampiano, e eu só observo... É. Aí, cara, aquele que eu vi grampiano, aí de repente eles escataram assim, agora vamos levar pra assinar. Eu falei, oi? Não, porque as notas fiscais só saem daqui assinadas pelo diretor. Olha. Falei, assim, eu não tô entendendo. Não, porque tem que assinar. Falei, mas por que que tem que assinar? Falei, vai que tem alguma coisa que eu não sei específico do nicho da empresa, né? Por que que tem que assinar? Ah, porque sempre foi assim. Falei, dá aqui pra mim. Dá aqui, passa pra cá. Aí eu subi. Subi e falei, ó, tô aqui com essa relação de notas fiscais. Fala uma coisa pra mim. Por que que você precisa assinar? Deu um bug na cabeça do diretor. Um bug. Porque sempre foi assim. Falei, olha, não precisa mais assinar. Você tem um sistema. Olha a quantidade de papel. Porque aí assinou. E aí eles resolveram que ia mandar pro cliente digital. Ou seja, ia tirar o grampo, escanear tudo. Gente, há cinco anos atrás, uma empresa grande, de 50 anos, tá? Estruturada. Não era uma coisa, tem pra ser estruturada. Ia digitalizar tudo pra mandar digital pro cliente. O cliente que não recebia digital ia mandar pelo correio. Falei, gente, para tudo. Vocês vão fazer tudo isso. É um clique. Vamos cadastrar o boleto no sistema. Vamos cadastrar. Não tem mais fatura de serviço. É só nota fiscal, boleto e fim. Aí a única coisa que o diretor me falou, vai saber por quais gerentes financeiros passaram por lá. A única coisa que ele me pediu foi, tudo bem, não precisa assinar, mas eu quero que você me traga a nota fiscal. Perfeito, fazia livrinho, aqueles livros fiscal e entregava. Mas, gente, eu reduzi duas posições de trabalho por conta desse processo. E economizou muito tempo também. Gente, é uma coisa que elas demoravam uma semana pra fazer, a gente fazia em meio período de todos os clientes da empresa toda. Não, e o que o Jefferson falou com relação à cultura, Renata, é engraçado, né? Porque esse diretor, ele pode ter ficado chateado, porque ele falou assim, cara, como que eu não vou assinar mais os meus papéis? Eles ficam chateados, porque eu não preciso mais daquilo da banho. O que eu vou fazer nesse período, né? Exatamente. Esses três dias que eu ficava assinando, eu vou fazer o quê? E aí, assim, quando, finalizando a sua pergunta, a partir do momento que a gente tem um marco do projeto que a gente chama de Go Live, que é quando a gente vai pra vida mesmo no sistema, põe ele no ar, a gente, normalmente, a gente dá um suporte assistido mesmo nosso, fica ali, pelo menos dois fechamentos a gente garante pro nosso cliente. Então, o cliente que não fazia fechamento, ele passa a ter o fechamento financeiro contábil, né? A gente apoia, apoia ele nessa jornada. A partir dali, é evidente, tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu vou ter que casar com o consultor, né? Com o consultor de SAP ou com a empresa? Não, na verdade... Foi exatamente o que eu falei, tem que ter um cara ali acoplado. Na verdade, assim, a gente, o SAP, hoje a gente tem uma gama gigante de consultores no Brasil. No Brasil, se eu não me engano, a gente tem cerca de seis mil consultorias prestando serviço no sistema. Então, se a gente tem uma gama gigante, a gente tem duas opções, né? A gente pode até direcionar um consultor seu pra caso você queira fazer melhorias, né? Porque o sistema ele tá operando. Mas é claro, amanhã você quer colocar uma operação nova, né? No ar. Como é que eu coloco essa operação nova no ar? Ah, eu quero integrar meu sistema com um marketplace que eu não tinha antes. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu quero ter um indicador que eu não tinha antes. Eu quero trazê-lo pra cá. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente repassa conhecimento pra uma pessoa, pra um time, que tem empresas que já tem seu time próprio de TI. Ou a gente sugere, olha, à medida que você for necessitando dessas melhorias, você pode contactar a gente ou a gama de consultorias e consultores que tem no mercado. Então, é necessário ter um suporte porque é um sistema de auto-envergadura. A gente não está trabalhando mais com um sistema feito em casa, né? Que também tem os seus problemas, né? Você quando faz um sistema, o que a gente chama de... É pior, gente. É pior. Porque aí não vai ter documentação. Gente, eu adoro implantação de sistema. Meu coração até pulsa. Eu também. Eu adoro. Mas aí não tem documentação. Não tem nada. Gente, aí você... Não tem atualização. Não tem. Não, mas é pior. Você não tem documentação. Você tem que ter documentação de sistema para saber como as coisas foram construídas. Aí a pessoa sai da empresa e leva no ramo. É isso. Imagina o Brasil que tem atualização de impostos diários. Diários. Cada... No nosso mercado, no mercado não tem todos os dias, né? Porque no Brasil tem vários mercados, né? Então, todos os dias você tem uma atualização. Todos os dias, todos os anos você tem que atualizar um formulário de nota fiscal. Todos os anos você tem que atualizar a forma com que você se comunica com o governo. E isso o sistema ele te dá. Ele fala, olha, você tem aqui, é aplicada uma nota e você atualiza. Toma aí, já está para você a versão nova. Di, me conta uma coisa. Se alguém estiver procurando um sistema no mercado, como que você orienta ele a escolher qual é o melhor sistema para a empresa dele? E por onde começar? Sim. Bom, primeiro, eu veria o tamanho que é o faturamento que essa empresa está e onde ela quer chegar. É o ponto sempre que a gente pergunta. Onde é que você quer chegar? Onde é que você planeja chegar nos seus próximos cinco anos e dez anos? Porque existem milhares de sistemas muito bons no mercado. Porque depois que a pessoa implementa um sistema, daqui a três anos vão mudar tudo. Exato. Ao custo. Ao custo. Dá uma casada para o sistema. Isso aí. Faz sentido isso. Por isso que o ideal é que você case com um sistema que seja mundialmente conhecido e tenha suas facilidades e controles de segurança. Tem segurança de crescimento. Exato. Então, que case com o melhor sistema. Porque se você casar com um sistema, de repente, você escolhe um mais barato ou um que se aplique mais a seu nicho ali, você fica muito restrito. E aí, você casa toda hora, você tem que fazer implantação, reimplantar sistemas novos. Então, que você escolha o melhor sistema, mais seguro, mundialmente conhecido. Aquele que está tendo sempre atualizações para você não precisar ter retrabalho dentro da sua empresa. Isso é o ideal? Eu conheço um cliente que nos últimos dez anos implantou cinco sistemas diferentes. Não, não. E aí, com o custo que você teve que esse implanta... Na verdade, ele começou e não terminou nenhum. Não terminou nenhum. E você imagina outra coisa também. Tem empresários que querem fazer, desenvolver o seu próprio sistema, gastam dinheiro gigantesco para desenvolver o seu próprio ERP, por exemplo, o seu sistema. E depois, ele não tem atualização. Parou. Verdade. Então, assim, o saber onde você quer chegar nos próximos anos é extremamente importante, Renata. Então, é claro, se você falar, não, eu estou aqui faturando, sei lá, 100 mil por mês e quero continuar faturando 100 mil por mês. Ou vou chegar no máximo nos próximos cinco anos a 200 mil por mês. Existem diversos sistemas que vão te amparar, vão te suportar, vão te estruturar. Não é que só existe o SAP no mercado. E vocês conhecem alguns, já passou por algumas implementações, vocês sabem na experiência de vida de vocês. Tem alguns que são mais traumáticos, outros não. A gente tem os traumas aí também. O que a gente sempre sugere é assim, primeiro é você entender o quanto você vai ser suportado por esse sistema. É muito importante você saber porque, assim, muitas empresas implementam o sistema de alguns fabricantes onde você não tem mão de obra para atender, para suportar. Eu ia falar isso agora. Isso é um grande dor. Eu vivi uma implantação numa empresa que resolveu pegar uma empresa legal, um ARP legal, só que aí depois não tem suporte, não tem mão de obra, não tem. É isso, é isso. Esse é um grande problema. Então, assim, se você tem uma prospecção, uma projeção, né, de crescimento relativamente pequeno, você pode manter um sistema que vai te estruturar para isso. E aí tem vários no mercado. Agora, se você pensa grande, eu vou entender que nos próximos cinco anos o meu faturamento vai dobrar, vai triplicar. E a gente pode ter, a gente estava conversando ontem sobre a, sobre o valuation da empresa, né? Você imagina uma empresa, que atua com um sistema com ARP de auto-envernadura, o quanto que esse valuation dessa empresa não melhora, né? Isso é para perguntar agora, você acha que implantar um ARP muda o valor da empresa? Totalmente. Totalmente. Você imagina você como um investidor, né? Eu vou investir na sua empresa, a primeira coisa que um investidor seguro faz é saber como é que estão os seus números. E esses números são corretos. E quais, como estão esses números? Exatamente. Da onde vem esses números? Número de Excel? Não, e é direto, né? Qual sistema você usa para controlar a sua empresa? Porque isso está totalmente ligado à segurança da informação ou tudo o que acontece na sua empresa, porque senão você deixa muito vulnerável esses números. Muito bom. Muito bom, muito bom, gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando a gente com seu fatulamento aí de 10, 15, 20, 30, 50 milhões e estão assim, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda. Vamos ajudar. Como que eu faço para ser ajudado? Meu pai amado, como que eu faço isso? Como que eu acho eles? Então, como que quem está escutando a gente acha vocês? Bom, a gente tem nosso site, nosso site tem todos os contatos nossos. E o site é? www.jb4info4info.com Você sabe que isso aí é quase uma senha, né? Só falta o arroba e o asterisco para ficar sem a fonte, né? jb4info.com jb4info.com Isso. Não é .com.br? Exato, .com. .com. .com porque a gente vai para o mundo, Conrado. Tá bom, mas o .com.br direciona para o .com? Não, não, é .com. Vamos conversar sobre isso. Não tinha pensado nisso. Tem que direcionar. Tá, mas seria até bom mexer no telefone também, no telefone da empresa. Claro, claro. Sim. Um WhatsApp, um WhatsApp que não vai mudar nos próximos 4, 5 anos. Não, não pode mudar. Então, isso é importante isso. Claro, claro, pode contactar direto pelo telefone, pelo DDD 21. 21. 99. Esse é o WhatsApp, tá? 99. Tá bom. 99. Ah, 552. Então, 21, 99, 552. 40, 24. 40, 24. Esse também é outro WhatsApp. Isso. E tem o outro? Telefone com WhatsApp. Isso, exatamente. Que é o 21. 21. 40, 40. 40, 40. 10, 7, 1. 10, 7, 1. Isso. Tá bom. Então, se você está escutando a gente, fatura aí seus 10, 15, 20, 30, 50, 100 milhões por ano, fatura 8 também, sei lá, 8, 9, tem uma faixa ali, Que é o nível, na verdade, o 10 milhões é um marco de nível de maturidade profissional. É isso. Entra em contato com eles. Exato. Entra em contato com eles. Ok? Clientes nossos, a gente, a gente, recomenda. Legal. A gente não chama para o podcast gente que a gente não recomendaria. Eu ia falar do negócio aqui. Excelente. Muito bom. Excelente. Ai, adorei, gente. Já acabou? Já acabou. Qual o título desse podcast, né? A gente sempre tem o título. Qual o título do podcast? Nossa, Conrado. Aumente o valor da sua empresa. É isso. Aumente o valor. Não, acho que vai ficar Empresas Pequenas, SAP para Empresas Pequenas e Médias. Acho que é bem assim, Bum, né? SAP, porque o Aumente o Valor pode ser tudo, né? Pode ser qualquer coisa. A empresa é em crescimento. É, mas acho que SAP para Empresas Pequenas e Médias. Acho que ali o cara que tem uma pequena e média vai falar, porque o cara já conhece SAP. Ele sabe o que é. Ele só não acha que é para ele. Eu acho que é SAP para PMEs. SAP para PMEs. Sim. Beleza. SAP para PMEs. Ah, ótimo. Esse vai ser o título. Então, muito bom. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu aprendi para caramba e já mudei muitas concepções aqui. Que bom. Legal. Muitas concepções aqui. Muito bom. Perfeito. Maravilha. Obrigada. A gente que agradece. Vocês são excelentes. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. We Believe. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.